Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania tem o melhor roteiro da Marvel? É o que estão falando por aí e é o que a gente vai falar agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala, pessoal! Eu sou o Luciano Teixeira e bora falar novamente de Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania porque Pantera Negra 2 Wakanda Forever já foi, já era, já estreou, já está no cinema. Já fizemos toda praticamente a repercussão do filme. Agora está na hora da gente seguir em frente. Realmente vai ter muita coisa de Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania porque o filme está chegando, estreia em fevereiro do ano que vem. Então já está chegando perto. A gente já vai começar a fazer toda a repercussão, todos os vazamentos de Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania. Eu já fiz um vídeo mostrando o visual do Modok e do Kang naqueles Funko Pops que acabou vazando. E agora está na hora da gente falar um pouquinho mais. Também já falei sobre o roteiro, né? Que eu vou falar depois mais um pouquinho sobre isso. Mas se você está caindo de paraquedas e não conhece o Podgeek, se quer saber absolutamente tudo sobre o MCU, toda a repercussão dos próximos filmes, tudo que está para vir, todos os vazamentos, curiosidades. Tem de tudo aqui também nos shorts, né? Curiosidades de quadrinhos, curiosidades sobre os personagens do MCU, todos os personagens da Marvel. Marvel, toca o meme aí. Meu Deus, que loucura. O seu lugar é aqui, mas bora lá então, né? Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana, que a gente vai trazer absolutamente tudo aqui então, né? Mas bora falar então sobre isso, né? Sobre o que o Charles Murphy acabou falando. Um insider aí muito importante, que já vazou muita coisa interessante realmente. Vamos ver aqui, ó. Segundo o Charles Murphy, Homem-Formiga e Vespa Quanto Mania é talvez o melhor roteiro da Marvel. 10-10 Só ouvi coisas boas. Alguém que eu confio me disse que é um dos melhores roteiros da Marvel. Um dos melhores roteiros da Marvel. Eu já fiz um vídeo, né? Como eu já tinha dito, falando sobre o roteiro de Homem-Formiga e Vespa Quanto Mania. Eu vou deixar aqui nos cards também. O roteiro completinho já li ali. E sinceramente, eu gostei bastante do roteiro, tá? Claro que a questão de o roteiro ser bom e o filme ser bom é um pouquinho diferente. As coisas são diferentes. O roteiro eu gostei, mas tem que ver isso em tela. Com fotografia, com efeitos especiais, com montagem, com figurino, com trilha sonora, com absolutamente tudo isso, com atuações também. Pra ver se realmente o filme é isso tudo. Mas eu tô no hype pra esse filme, tá? Apesar de que os outros dois filmes do Homem-Formiga e da Vespa não foram tão bons. Foram filmes bem mais ou menos. Eu acho que esse vem com tudo aí pra abrir a fase 5 da Marvel. E a questão do roteiro ser muito bom? Isso é o que nos aguarda aí pro futuro da Marvel. Realmente a fase 4 da Marvel foi uma fase de transição. Tiveram roteiros e filmes que não foram muito bons. Realmente tiveram algumas coisas que não foram legais. Mas eu acredito que agora, a partir da fase 5, a coisa toma um rumo, né? Muito relacionado à questão da fase do multiverso. Então eu acho que vai vir roteiros muito bons por aí. E pra você que não acredita... Você que se dane. Você que se dane. Você que se dane. Você que se dane. Porque vem coisa muito boa. Eu acho que vai vir um aumento de qualidade no roteiro gigantesco pra Marvel a partir de agora. Claro que não vai ser toda aquela coisa. A gente conhece a Marvel. A gente sabe como é que é. A gente sabe como é que é a estrutura da Marvel. Que faz bastante filmes legais também. Mas nem todos os filmes são assim. Nossa, meu Deus do céu. Tem muitos filmes que são bons. Outros filmes que são mais ou menos. Outros que são bem ruins. Tá na média. A Marvel tá na média, né? E aquela fórmula da Marvel que vai continuar. E eu acho isso bacana. E agora é acrescentar, né? Coisas novas. Acrescentar realmente qualidade. Pra essa fase que realmente é onde o bicho vai pegar, né? Mas a questão de ser melhor. É melhor que Vingadores Guerra Infinita? Melhor que Capitão América 2? Eu acho muito difícil, né? Pelo que eu li ali. O roteiro é bom. Mas eu acho muito difícil que seja melhor que esses filmes. Por exemplo. Melhor roteiro, né? Que Homem-Aranha sem volta para casa? Eu acho que sim. Eu acho que pode ser melhor que o roteiro de Homem-Aranha sem volta para casa. Mas isso não quer dizer que seja melhor que o filme Homem-Aranha sem volta para casa. Porque lembrando, né? Que o filme Homem-Aranha 3, ele não teve um roteiro assim. Nossa, que roteiro sensacional. Ele tem um roteiro funcional, básico, simples. E que funciona muito, né? Pela questão do emocional. Pela questão do fanservice. Pra mim, Homem-Aranha sem volta para casa. Como todo mundo já sabe. É o melhor filme do MCU. Mesmo não tendo um roteiro assim. Nossa, muito elaborado. Por quê? Porque tem outras questões, como a questão emocional, como a questão de fotografia, efeitos especiais. E por aí vai, né? Que se soma ao roteiro pra fazer um grande filme. Então, eu acho que o Homem-Formiga e Vespa pode ter um roteiro melhor que o Homem-Aranha sem volta para casa. Mas não vai ser um filme melhor que o Homem-Aranha sem volta para casa. Por motivos óbvios de não ter Toby e Andrew e todos esses fanservices e por aí vai, né? Mas eu acho que vai ser um filme sensacional. Um dos melhores roteiros da Marvel. Pode ser que seja um dos melhores filmes da Marvel. Pode ser. Mas a gente tem que esperar assistir o filme pra ter uma opinião. E a gente vai saber disso em fevereiro. Enquanto o filme não estreia, vai se ligando aqui no Podgeeks. Porque realmente eu vou trazer tudo sobre esse filme a partir de agora. Porque tá começando a esquentar a cobertura completa. Com todos os vazamentos e absolutamente tudo sobre esse filme. E sobre a saga do multiverso que tá vindo aí. Mas então tá pessoal, vou deixar aqui na tela uma playlist completa. E mais um vídeo falando tudo sobre Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Até mais.